Josef Ratzinger, de 93 anos, fez uma dura crítica ao casamento entre pessoas de mesmo sexo em uma biografia autorizada publicada nesta segunda-feira na Alemanha. O Papa Emérito Bento XVI afirma que vê neste tipo de união a obra do anticristo, uma forma maléfica que busca substituir Jesus Cristo. O alemão alega ainda ser vítima de uma distorção maligna da realidade, no livro que recebeu o título Bento XVI, Uma Vida, e que inclui várias entrevistas. Na Alemanha, onde a Igreja Católica é comandada por clérigos considerados reformistas, Ratzinger é criticado com frequência por suas opiniões sobre o Islã ou questões sociais. Bento XVI, que foi Papa entre 2005 e 2013, é acusado de tentar sabotar os esforços de modernização da Igreja e de seu sucessor, o Papa Francisco. Mas no livro, Ratzinger garante que tem boas relações com o atual pontícipe. De acordo com o Papa Emérito na biografia, a verdadeira ameaça para a Igreja é a ditadura mundial de ideologias que se pretendem humanistas. Bento XVI foi o primeiro Papa da Era Moderna a renunciar ao posto.